Aí você vai me perguntar, qual é o erro fatal que as organizações analógicas tradicionais estão cometendo? Qual é esse erro? E aí eu diria o seguinte, as pessoas querem, num cenário completamente diferente, continuar pensando e agindo do mesmo jeito. Se eu tenho uma coisa diferente, eu tenho que dizer, eu não conheço isso que está vindo, tem alguma coisa na minha forma de pensar e de agir que eu tenho que mudar. Aí vai na profundidade da mudança que a pessoa está disposta a fazer. De maneira geral, as pessoas dizem, não, eu estou usando determinadas tecnologias que não se adequam a esse modelo, preciso usar novas tecnologias e tudo vai dar certo, eu vou continuar competindo no mercado. Nos últimos 13 anos eu aprofundei essa discussão e fui subindo no edifício do pensamento até chegar às mudanças profundas da filosofia. A gente não entende o ser humano, a gente não entende a lógica como o ser humano caminha na macrohistória. A gente está vivendo hoje uma mudança macrohistórica. Nós estamos introduzindo uma nova mídia, uma nova linguagem que nos permite, pela primeira vez, ter uma disrupção administrativa profunda, talvez parecida com o que a gente teve há 70 mil anos. E agora, nesse momento, em função dos 7 bilhões de habitantes, nós estamos deixando o modelo administrativo dos mamíferos e experimentando o das formigas com a nova linguagem dos rastros e a inteligência artificial. Realmente, o cara que vive o dia a dia, que tem todas as preocupações que tem que ter, pensar uma coisa desse tipo, entender que isso é o cenário mais factível do que a gente tem, é realmente um grande desafio. É coisa para guerreiro, é coisa para pessoas que estão passando por tudo, que não vão se render ao mimimi, que não vão aceitar as coisas e que querem realmente continuar competindo nesse mercado. É difícil, não é um momento fácil, é um momento que está derrubando grandes organizações. A gente tem visto isso no mundo e no Brasil. Não existe hoje, por incrível que pareça, com tudo que se diz no mercado, uma empresa analógica tradicional que tenha conseguido superar o legado, superar todas as filosofias que tinha e chegar nesse novo mercado liderando. É essa a barreira que nós estamos tendo. É quase como se fosse aquela história dos judeus quando saem lá do Egito e que vão para o deserto e a antiga geração tem que morrer e só pode chegar uma geração que não foi escrava na terra prometida. E aqui a gente está vivendo a mesma coisa. A gente está tendo um digital e parece que a gente vai ter que, nesse deserto que a gente está passando agora, que é a bimodalidade, passar por ele porque as novas empresas serão totalmente diferentes e as atuais vão ficar aí pelo meio do deserto. A expectativa para sair disso é ser guerreiro. É isso, o que se me diz. E aí eu faço um convite para você. Você quer ser bimodal? Quer superar essas crises todas? Vem fazer o curso comigo. Vem participar das nossas comunidades. É só mandar a mensagem. Quero ser bimodal. Vem participar.